A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Agora eu vou sufrir É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Gente, começou a farofada, olha aqui a Niki Botando nega maluca Bruna, era segredo Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Gira um simples compasso e num circulo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo nem pedaço Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos te espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Laia, 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 laia E aí E aí E aí E aí E aí E aí